Olá, meu nome é Thiago, eu sou empreendedor digital há pelo menos 4 anos e na verdade eu vivo disso hoje. Eu trabalho aqui em minha casa apenas com a minha internet e com o meu computador. E neste vídeo eu vou lhe mostrar 3 dicas para você também começar a ganhar dinheiro online de forma automática, simples e fácil. Muitas pessoas acreditam que trabalhar na internet só é possível entrando em esquemas ilegais de pirâmide ou marketing multinível. Mas o que eu vou lhe mostrar neste vídeo não tem nada a ver com isso. Trata-se de um método ético e legalizado, 100% online, capaz de gerar renda automática para qualquer pessoa. E se você assistir a este vídeo até o final, eu tenho um presente para você, ok? Então vamos aqui para o meu computador porque eu vou te mostrar as 3 dicas básicas para começar a ganhar dinheiro online. Vamos lá? Tudo começa neste site aqui, www.hotmart.com.br É nele que você vai criar uma conta que é grátis e pode ser feita em minutos. Depois de criar a sua conta, você vai em mercados e poderá encontrar produtos digitais para serem divulgados. Veja que cada produto possui um valor de comissão e esta comissão é real. Se você vender este produto, por exemplo, vai ganhar o valor integral da comissão. Bom demais, não é mesmo? Depois de se afiliar ao produto, basta divulgar o seu link de afiliado. Você pode divulgar em comunidades sociais ou especificamente para um amigo que se encaixe no perfil deste produto. Os produtos do Hotmart são cursos, palestras, e-books, ou seja, são conhecimentos em forma de produto. Com certeza você vai se interessar por algum produto desta plataforma depois de criar a sua conta. A segunda dica que eu vou dar para você é escolher os produtos certos para divulgar. Não adianta escolher o produto com a maior comissão. Você precisa saber divulgar o produto. Por isso, deverá escolher aquele com o qual você tem maior afinidade. Por exemplo, se você gosta de fazer esportes, academia, gosta de malhar, então acho que o melhor seria você divulgar um método de emagrecimento, uma dieta ou um treino. Existem produtos assim no Hotmart. Não adianta trabalhar também com o mercado financeiro e bolsa de valores se você não entende nada deste assunto. A terceira e última dica é a mais quente de todas. Você precisa ter um método automático de divulgação. Pense no seguinte. Já imaginou divulgar vários produtos para a mesma pessoa dezenas de vezes? As chances desta pessoa comprar e você ganhar comissão são enormes. E você pode pensar que vai ter que ficar divulgando o seu link de afiliado toda hora para todo mundo. Eu não faço isso. O que eu faço é criar uma máquina de divulgação automática capaz de entregar as ofertas desses produtos para as mesmas pessoas quantas vezes eu quiser, aumentando assim as possibilidades de venda e de ganho de comissão. E esta máquina eu montei completamente grátis, sem precisar de blog e sem ter que pagar anúncios na internet, por exemplo. Então, se você está interessado em saber como eu montei esta minha máquina de vendas online... Olá pessoal, aqui é Claudemiro, falando. Eu estou aqui dando continuidade neste vídeo para mostrar para vocês os bônus que eu resolvi dar para quem comprar a máquina de venda online no meu link. Esses 5 bônus aqui, 5 e-books. Esses 5 e-books aqui, ele está em uma página de captura minha. Mas eu vou entregar para você que comprar a máquina de venda online por tempo determinado, claro. Não sei até quando que vai durar isso, mas vai ser aí uns poucos dias. E você vai ganhar esses 5 e-books, que esses 5 e-books aqui é com direito de revenda. Todos eles é com direito de revenda. Por exemplo, esse daqui é como criar um e-book de sucesso. Um e-book arrasador, ele custa R$ 27,00. Esse daqui custa R$ 27,00. Esse daqui custa R$ 27,00 e assim sucessivamente. Então, eu vou estar disponibilizando esses 5 e-books para você. E além do bônus que você ganha ao comprar a máquina de venda online, o bônus que você ganha do Tiago Basto. Você vai ganhar no meu link, você vai ganhar ainda mais esses 5 e-books que você pode estar fazendo um pacote aí e vendendo. Ou vendendo de um a um, ou entregando como bônus, como você preferir. Ok? Então, esse é o meu recado para você. E clique no link que está na descrição aí do vídeo e conheça o curso melhor. Porque o que eu tenho para falar para você, eu sou aluno do curso da máquina de venda online há 2 anos. E eu uso direto o método dele e funciona. Funciona de verdade mesmo. Ok? Então, fica com Deus e tenha muito sucesso.